O meu Jesus por mim morreu na cruz com dor horrenda Ali em meu lugar sofreu angústia muito tremenda Quem poderei no mundo achar que a meu Jesus vá comparar Jesus, Jesus, somente vou amar O meu Jesus está no céu intercessor potente Por mim pedindo sempre adeus a graça amor fervente Ninguém jamais ao Pai conduz O pecador senão Jesus Jesus, Jesus, a Deus, oh me introduz O meu Jesus ressuscitou em corpo glorioso Também por mim a Deus pagou Um preço fabuloso Qual dos mortais vou encontrar Que a meu Jesus vou igualar Jesus, Jesus, não posso comparar Jesus do céu há de voltar Em majestade e glória Então seus anjos irão cantar O hino da vitória Jesus, enfim, vai suplantar Oh anticristo e reina Jesus, Jesus, oh vem me arrebotar Jesus, oh vem me arrebotar Legenda Adriana Zanotto